Música 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 Comedores de queijo do canal do Mineirinho, cês tão bão? Por cá eu, comedor de queijo master Lá atrás, lá tá o coiada Lástima da MG Diz Cês tão bão, né? Galera Ó, vamos falar do Opticruz Cês lembram que ontem eu tava saindo pra ir dar um socorro Só que lá na empada eu não podia gravar? Pois é, agora Aqui na oficina, eu já tinha ido lá Diagnostiquei o serviço Aqui na oficina eu vou mostrar pra vocês o problema E depois eu vou fazer um videozinho E vou explicar como que funciona A embreagem, vou mostrar o problema Galera, é o seguinte, vamos virar Galera, pra quem não conhece Isso aqui é uma ECA É uma central de acionamento da embreagem Atuador de embreagem Do Scania Opticruz Que ela é automática, tá? Vamos lá do outro lado Aqui galera, ó Quebrou o colar de embreagem, ó O rolamento de embreagem O nome vocês escolhem Ô mineiro, mas por que que faz isso? Ó, vamos explicar por partes Essa embreagem É da seguinte forma Há dois modelos Eu já expliquei sobre os dois modelos, ó Isso aqui é pra jogar bolinho de gude É Dois modelos Essa embreagem Se você observar Nova, tá vendo, ó Disco tá novo Fogou as molas Mas Aparentemente Novo A fibra tá nova O platô Tá novo O que que acontece? Essa embreagem Ela é presa Por uma travinha só E aqui, ó A trava trabalha aqui, ó Ela quebra E puxa No que puxou Ou o colar trava Que quebrou Uma das duas coisas acontece Aí ela não aciona a embreagem Entendeu? O curso acaba E ela não aciona a embreagem Por que que faz isso? Porque essa embreagem é de puxar Eu particularmente Eu não gosto de embreagem de puxar Mas a embreagem de puxar Trabalha assim, ó O galfo entra aqui, ó E puxa No que puxa Afasta o chapéu chinês dela aqui, ó As membranas Que afasta o platôr pra trás E faz a função da embreagem Que a função da embreagem Faz uma tomada Desliga Desliga e desliga do caminhão Certo? Que que a tomada desliga e desliga É o seguinte Ela liga e desliga a caixa Liga e desliga a caixa A transmissão de força do motor Pro câmbio Entendeu? Aí ela trabalha ali E puxa Na hora que ela vier pronta Eu vou mostrar pra vocês E eu vou mostrar pra vocês A travinha Veja bem Essa é a bendita trava É um araminho O que que acontece A partir do momento Que o motorista aciona A posição automática Pra passar as marchas Quando precisa fazer a troca de marcha O módulo do motor Com esse módulo Entra em concordância Entra em acordo Em concordância E automaticamente O módulo do motor Corta a rotação Ele debreia E vem comando Pra cá Pra aquelas caixas ali E faz Aquelas caixinhas ali Aqueles sensores Ali é um conjunto de válvulas solenóides E faz a troca de marcha Tanto pra lá Pra cá Pra frente Pra trás Entendeu? Mas depende da concordância Do módulo Do motor Com esse módulo aqui Isso aqui É um módulo já Lembrando O do Mercedes Ele é Pneumático Esse aqui Ele é Hidráulico e elétrico Tá? Ele não tem ar nele Não vai ar nele O do Mercedes É só pneumático É feito Por atuação De Pneumático De De ar Entendeu? Esse não Particularmente Eu prefiro o outro É mais barato É mais Mais fácil A manutenção E esse aqui Já é mais Complicado Aí aqui O que acontece? Eles entraram em concordância Através desses conectores Aqui Desse chicote O módulo Entra em acordo E Manda Pulsos Que aqui tem Uma central De solenóides Uma solenóide Que faz As mudanças De marcha Através Desse copo Desse E muda As marchas Para frente Para trás Ré E Joga para um lado Joga para o outro Igual como se fosse Alavanca Faz transferência A transferência de caixa É feita aqui atrás Tá? Tem um copo aqui Aí tem a reduzida Lá embaixo Se vocês não lembram Eu acho que eu não cheguei Fazer Gravar o vídeo Desse câmbio Esse câmbio Eu que reparei ele Tá? Foi eu que reparei E a MG Diesel Repara Câmbio Opticluz Um detalhe Toda vez que você estirar Observe esse rolamentinho Tá? Se for o caso Já troca Ó Quebrou um parafuso Vai ter que tirar o volante Para sacar o parafuso Nós vamos tirar o volante E sacar o parafuso Beleza galera? É isso aí galera E toda vez que vocês estirar Vocês conferem aqui certinho E É isso aí Certo? Tá aí A caixa Opticluz da Scania É uma das caixas mais ruins De remover do veículo Tá? É uma das mais ruins que eu acho Tem câmbio mais fácil Aí Ontem eu fui socorrer eles Eu ia mostrar para vocês o vídeo Mostrar o defeito Mas não tem mais Ô Japão Isso aí dá para você jogar Bolinha de gude E você joga Bolinha de gude Vai ser jeito Né? É isso aí galera Dá uma manhã No cabelo Ficou parecendo Presuntinho Agora não é chureca Mas não Agora é o presuntinho Polícia perguntou Vocês estão bons? Como é que estão vocês? Eles não estão bons não Não? Porque vocês largou Mineirinho tudo ferrado Sozinho Só você? E largou Coitado do coiado O limpador de seminário Você falou que está brabo com você Está brabo? Está Mas por que? Depois que você voltar aqui Vai ter uma conversa séria com você Então está bom Brincadeira à parte Galera É porque tinha problemas particulares Para resolver E a gente tem que entender Cada um tem sua vida Eu também tenho meus problemas particulares É o nosso Tá feio o negócio Então Aí agora Ele está se resolvendo Lá para depois Ele voltar Para o MG Diz Já de definitivo Depois que tiver tudo Resolvido Porque não adianta Ia ficar metade aqui E metade lá E corre o risco Não faço nada aqui E não faço nada lá E corre o risco De sair uma cagadinha Porque não está centrado Certeza Então E aí mineiro Vou lhe buscar um cara Que está com saudade de você Que cara? Alemão É Vai lá que nós vamos fazer um vídeo junto Tá Para quem não conhece Esse é o Zoid Gip Zuiudo Se apresenta aí no canal Marciano Marciano Você veio lá de Marte? Vim de lá Eu tenho um sermão Estou com o sermão aqui Espera aí Vem cá Vem cá Vem cá Vamos lá Galera Depois nós vamos fazer vídeo Disso aqui Ó Ó Desse bichinho vermelho Branco Ô meu Coinhado Coinhado Pega a chave lá Espera aí Vamos ver O que é que esses caras aprontaram Tem o irmão do Marciano Vai cair no para-brisa Vai matar meu parente não Rapaz ele amarrou Ele amarrou tanto Mas tem que pôr cinto de segurança Mas tem que pôr cinto de segurança homem Ele tava amarrado Olha teu irmão aí Olha a bebe Você vê Sabe quem gostou disso aí Zui Da vez que você trouxe esse bicho aqui O Dalecim Ele tomou trauma Ele ia fazer bagunça Aí nós falava assim Eu vou trazer o ED do Nene Aí ele falava assim Não Eu já tô quieto O meu piquitini Meu piquititinho Eu já tô quieto Esse aqui é o gigante Galera Tá fazendo um teste Pra virar mecânico Pequeno grande homem Pra vocês terem uma ideia Vou mostrar pra vocês Pra vocês terem uma ideia Eu já sou Nanico Vira de cá Maurício Vira de cá Eu já sou Nanico Ele é mais baixo que eu Então Ele é minha alegria Por quê? Até que enfim Acho que é um cara mais baixo que eu Pra quem não conhece Ele participou da abertura da MG Diz Esse aqui é o Maurício Baixinho Gigante Grande e pequeno homem Não é isso Maurício? É Você participou ou não participou? Você ficou sabendo de toda história Não ficou? Até do arma de fogo você sabe É isso aí galera Nós vamos ficando por aqui Tudo posse naquele que me fortalece Até